Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cantina da Glaze, receitas simples e práticas de fazer. E hoje estarei passando para vocês uma receita maravilhosa de bolo de banana, muito simples e fácil de fazer. Se você quer aprender como fazer, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações para ficar por dentro das nossas novidades e curtir os nossos vídeos. Bora lá então para a nossa receita? Então gente, primeiramente nós vamos fazer o nosso caramelo para colocar por cima das nossas bananas. Então vamos aqui ligar o fogo e vamos acrescentar uma xícara de açúcar. Aí vamos esperar derreter para depois acrescentar um pouquinho de água. Tem gente que gosta de fazer o caramelo só mesmo com açúcar, mas eu gosto de pôr um pouquinho de água. Então agora é só esperar o nosso açúcar derreter. Então gente, o nosso açúcar está derretendo. Aí depois que ela estiver completamente derretida, sem nenhum torrãozinho de açúcar, aí que a gente acrescenta a água. Agora vocês podem reparar que todo o nosso açúcar derreteu. Então eu vou acrescentar a água. Para uma xícara de açúcar, eu estou usando meia xícara de água. Agora é só esperar ferver e engrossar um pouquinho, para a gente poder caramelizar as nossas bananas. Esse bolo, gente, para quem gosta de banana, é divino. Bom, gente, agora nós vamos reservar a nossa calda e vamos montar o nosso bolo. Bom, pessoal, agora enquanto a nossa calda esfria, a gente vai montar, cobrir a nossa forma. Vai vindo com a forma redonda aqui, de banana. Eu estou utilizando de seis a oito bananas. Aí a gente vai ficando, vai cobrindo a forma e vamos ver se vamos precisar de mais ou se não vai precisar usar fio. Primeiramente, eu vou tirar aqui. Bom, gente, agora nós vamos descascar as nossas bananas. E eu vou fatiar tudo primeiro, para depois ficar mais fácil a montagem. Eu vou fatiar a minha em três partes. Se você quiser fatiar só em duas, não tem problema. E eu vou colocar essa parte do meio separada, porque como a minha forma é redonda, ela cola melhor nas laterais. Agora, é só fazer o mesmo processo com o restante das nossas bananas. Pode ficar tudo sem problema, porque se não usar todas, o restante a gente coloca no meio da massa. Bom, gente, agora que as nossas bananas já estão todas fatiadas, nós vamos colocá-las na nossa forma. Vocês podem reparar que a minha forma está bem untada e enfarinhada. Aí, vamos distribuir as bananas. Vou começar por aqui. Ah, lembrando que essa parte tem que ficar para baixo, porque quando a gente desenformar o bolo, ela que vai ficar visível. Como eu disse lá no início, os pedacinhos que sobraram, não tem problema. A gente vai picar e vai colocar no meio da nossa massa. Agora, nós vamos pegar aquela nossa calda que reservamos e vamos despejar por cima das nossas bananas. Hum, olha que coisa bonita, gente! Agora, nós vamos reservar a nossa forma e vamos bater a nossa massa. Bom, gente, agora vamos fazer a nossa massa. Vamos utilizar 3 ovos. Eu vou bater minha massa na mão mesmo, tá? Duas xícaras de açúcar, que eu vou misturar bastante no primeiro. Uma xícara de óleo. Três xícaras de farinha de trigo. Vamos acrescentar umas porcinhas aqui, misturado. Uma xícara de leite. Os nossos pedacinhos de banana. E por último, uma colher de sopa de fermento em pó químico para bolo. Se você não quiser os pedacinhos de banana na massa, é só não colocar. Ou bater tudo no liquidificador. Fica muito bom. A massa vai ficar com gostinho de banana e sem os pedaços no meio. Só mesmo na lateral e no fundo da forra. Gente, não se esqueçam, hein? Se vocês estão gostando aí dos nossos vídeos, já sabem, né? É só se inscrever no nosso canal e curtir os nossos vídeos. Agora que a nossa massa está pronta, nós vamos despejá-la na nossa forra. Agora é só levar ao forno por aproximadamente 40 minutos. Bom, gente, agora vocês podem ver que o nosso bolo já está assado. Só você enfiar a faca ou um palitinho. Se a faca sair limpinha assim, significa que o nosso bolo já está pronto. Olha que maravilha! Então, agora, vamos aguardar uns 10 minutinhos antes de desenformar. Gente, olha que maravilha que ficou o nosso bolo. Tá vendo por que eu falo com você da banana? Porque como esse lado vai ficar por cima, tem que ficar mais bonito. Olha que lindo que ficou! Ficou bem caramelizado, perfeito, muito bonito mesmo. Dá pra ver perfeitamente a banana aqui na lateral. Vou rodar pra vocês verem. E a cauda está desmanchando, está derretindo aqui junto, gente. Vou cortar um pedacinho. Então, gente, agora vamos para a parte melhor. Vamos experimentar. Vou cortar um pedacinho aqui. É bem macio. Olha, a massa está bem fofinha. Dá pra ver que está bem fofinha. É isso porque ela ainda está um pouco quente. Então, quando ela terminar de esfriar, ela ainda vai ficar mais fofa. Que delícia! Muito bom! Maravilhoso! Agora vamos experimentar, né, gente? Então, gente, essa é a nossa receita de hoje. Um bolo de banana perfeito para qualquer ocasião. Então, se vocês gostaram do nosso vídeo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de nossas novidades e curtir os nossos vídeos. Beijos e até a próxima! Tchau!